Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a minha Aca Freitas do Insônia Nerd e eu venho trazendo mais um cartonando pra vocês. Não sei se vocês já assistiram, mas eu fiz um depois dos créditos de Toy Story 4, onde eu falei muito empolgada tudo o que eu achei e tinha jogado duas suposições de séries novas para Toy Story, a franquia. Então, eu estava aqui pesquisando um pouquinho e eu encontrei que vai ter uma série sobre o Garfinho e uma série sobre a Betty. Eu tinha suposto, lá no vídeo, em que poderiam fazer uma série de desenhos sobre o quarto da Bonnie. Os novos personagens que entraram no quarto da Bonnie, elas têm tudo para ser explorada essa relação entre os novos personagens já nativos daquele quarto e os doados pelo Andy, em que eles vieram de outras épocas, eles já são bem mais velhos, bem mais maduros e eles têm visões diferentes sobre muita coisa. Foi bem legal o trabalho que fizeram entre a prefeita, a líder do quarto da Bonnie, e o Woody, que antigamente era o líder do quarto do Andy, né? Ele que liderava todos os brinquedos. E ele ficou um pouquinho de lado quando ele foi doado para a Bonnie. Então, seria muito interessante ver essa adaptação dos dois grupos de brinquedos neste novo quarto. Porém, talvez a gente não tenha essa série ainda, propriamente dito, mas teremos uma série de dez episódios do Garfinho, Forks Ask a Question, ou então, Garfinho Responde a Questões. Cada episódio, né? Esse protagonista que roubou a cena, né? O que é o Garfinho, ele ganha essa série para responder perguntas como O que é amor? O que é o queijo? Então, vai ser mais umas perguntas mais infantis, né? Uma série mais infantil. Talvez a gente tenha um background mostrando um pouco sobre essa relação do quarto, relação dos novos brinquedos, mas a gente ainda não tem muito o que saber. Não tem trailers, não tem nada. Outra personagem que ganha curta, talvez também uma série pequena de curtas, ou um único curta, será a Beth. A Beth, ela será a protagonista de um Lamp Life, que é um curta traduzido para português, né? É literalmente a vida de uma lâmpada, né? A vida de uma luminária. Que seria a história contada entre Toy Story 2, quando ela sumiu, e Toy Story 4, quando ela reaparece e acontece tudo o que acontece no filme. Ela já deixa um gancho no filme, em que ela passou algum tempo na casa onde ela foi doada, que a gente olha no começo do filme, e depois dois anos só na loja de antiquária, e depois ela decide viver a vida dela, né? Como um brinquedo perdido por aí. Então, assim, eu achei bem legal essa ideia. Eles vão responder como foi a vida da Beth entre Toy Story 2 e Toy Story 4, como a Beth, daquela doce e frágil boneca, ela virou essa corajosa, quase uma heroína de quadrinhos, bem arrojada, bem decidida. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais cartunando, deixem nos comentários, também sugerem temas do que eu posso trazer para vocês, sobre teorias, sobre novidades, se vocês querem comentando trailers, sigam também minhas redes sociais, principalmente o Instagram, onde eu estou mais ativa, eu também tento fazer mais interação nos stories com vocês. E é isso. Beijinhos, sayonara. Tchau, tchau.